A meus amigos e amigas, Cristo é a luz para a nossa vida. Cristo era verdadeiramente homem, verdadeiramente Deus. Cristo também gostava de tudo que há de belo, de humano e verdadeiro, da homenagem, da gratidão, do grito. Cristo era grato àqueles que tinham gesto de carinho e de amor com Ele. Então Cristo ficou profundamente feliz com essa reação espontânea e natural do povo que disse, Osana, o filho de Davi, quebrava galhos. Era a única coisa que tinha na hora, não podia correr para a floricultura, não tinha buquê na hora, nada artificial. O povo inventou uma festa surpresa para Jesus. Então essa espontaneidade do povo quebrando galhos e aclamando, pondo o manto que tinha no chão e aclamando, Osana, filho de Davi, é isto que Deus gosta, das coisas que são naturais, espontâneas e verdadeiras. E claro que Ele amou, porque Ele é verdadeiramente humano e homem. Na realidade desse povo que o aclamou, Osana, o filho de Davi, quebrava galhos, logo em seguida, o mesmo povo, mutinado, orientado por falsos líderes, escolheu Barrabás. Vocês irão escolher Jesus? Ou Barrabás? Que coisa absurda! Às vezes isso nos magoa, nos decepciona. Entretanto, Jesus lia e interpretava a minha história. Neste mundo, há quantos? Minha querida, meu querido, tu é minha amada, um filho vem ao mundo, tu és todo o tesouro da minha vida, aqui um pouco nós o traímos. O pai trai filhos, filho traz pais. Uma sociedade que diz que tu tem todos os direitos do mundo, daqui um pouco deixa a margem da vida. Num casamento é minha querida, minha amada, meu amado, nunca farei, para logo em seguida estar trocando para o outro. Essa realidade da vida, da aclamação, da traição, é a mais pura verdade de nossa vida. Se Cristo escolheu isto, se escolheu essa forma, é para dizer, eu te entendo, eu estou contigo, no sucesso e no fracasso, na dor e na alegria. Eu te entendo quando tu choras e eu te entendo quando tu sorris. Este é o nosso Deus. Eu só vou fazer uma pergunta agora para você. Tente-se por, se eu chegasse agora, nessa véspera da Páscoa, e pedisse para si, me dê teu filhinho, tua filhinha, que tanto tu sonhou, ele tem o sangue, eu preciso matá-lo para salvar a humanidade, só ele tem o sangue, você daria o seu filho? Sem dúvida, você me chama de louco. Entretanto, Criador do céu e da terra, Deus Pai, dê o seu filho para nos salvar. Jesus abriu mão de sua vida, do seu sucesso, da sua honra, da plenitude da sua juventude, seu sangue e carne, para dizer, eu sou louco de amor, eu morri por ti. Por amor de Deus, entenda, Jesus, ninguém nos amou como ele. É ele que pergunta, meu filho, minha filha, o que poderia fazer mais por ti? Entenda esse gesto de Jesus, ninguém morreu por ti. Deus, Cristo morreu por ti. Veja o teu valor e reaja. Pare um pouco e tente ver se você e eu não aclamamos, mas também fizemos chorar. Se não trocamos Jesus de tantas formas, por tantos interesses, nós também dizemos, tu és o Messias e o Salvador, mas depois o traímos em nosso coração, em nossos gestos, em nossa família e no mundo. Vamos olhar para Jesus e vamos descobrir, Jesus, eu quero ser como tu, só amar e saber perdoar. Jesus, eu quero ser como tu. Amém. A CIDADE NO BRASIL